Me despreze alunos que não são atletas como eu! Não precisa! Não precisa mesmo! Eu vou fazer isso e acabar logo com... O que que é isso? Eu tenho que procurar doces escondidos na pécola de batata! Doar pra sempre! Tá legal. Eu vou usar minha Dragon Cort pra procurar o doce nessa pécola de batata de uma forma antiga! Loucura! Deveria ser um labirinto. Por que tem uma cama? Oh my God! Mas me diz uma coisa. Por que é que eu tô pelado mesmo? Porque você tava todo sujo. Ai, eu te limpei. Por que que você tá... O que você fez comigo, Yui? Sete. Opa, 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 vai parando! Opa, que isso é... Onze, ninguém. Nem precisa ser o meu! É! Meu nome, D-LiّA. E eu pra não tem! Então pula, tu parança! Pô, que Deus, meu Deus! Eu vou o a do, esse bate! Pô, a do, essa... Pô, a do, essa... Se eu largar o freio... Meu deus, que transição É verdade, quer dizer, às vezes não O que é que você não vai, a gente vai Não vai, a gente vai Temos que é bom Só isso, né? Temos que é bom A gente vai Pega o que? O que é isso no mundo? Não gota Kami, mas... Não tem mesmo, essa mulher Ah, não tem Não tem Ela está Uma força, todo Não tem mesmo Você pergunta O que é que você faz? Não tem mesmo É isso mesmo Eu também Você gosta Temos que ter orgulho, porque não perdemos nada, não é? Você é Jean, mas tá ligada? Você é quando você passa aqui na rua, tá ligada? Mini desgraçado cã... Isso... Isso é minha culpa. Então eu preciso me responsabilizar. Se eu não fizer isso, não poderei fazer. Você ficou nervosa e resolveu cuidar de tudo sozinha? Cabeça dura! Me perda! Meu irmão, que o que já pulou, dona? Pra conversa de conversa, você é idiota! Tá batendo Roma nessa safada! Você... já se inscreveu? Filado da man... A luta é a confusão! Vamos lá! A luta é a confusão! A luta é a confusão! É isso, cara! Por que? Por que eu estou fazendo a parte? Não, não. Não, não. Não, não. Quem foi o que foi? Não, não. 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 Vem lá, vou tamanduá! É muito feio! Essa é boa! Essa é boa! Vem lá, vacina! Ai, velho Ron, por acaso você botou água nesse leite que me deu? Ele tá muito nojento. Vocês dois são muito mais amiguinhos do que eu esperava. O quê? 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 SONDA O quê? Páil! O quê? Aí! Em queira! E o que é o que é? O quê? O o senão! Sim, ah, que eu estou fazendo aqui agora? Noela, venha para você para a minha esposa. Não vai dar não. Sim. Você é gado! Oé? Miyu-chan, onde você foi? Explosão no chacabudo! Tantana! O bicho é bom mesmo, o bicho é diferenciado. Tá tão engraçado hoje, seu filha de uma p... Tantana! Isso é o seu telete! Hum... Acabatou. I told you wanna go on the road. Ahnome, ocaa-san. Hã? Você gosta de chupar caceta? Então vem chupar meu caceta. Ahnome, véi. Hum... Tantana! 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 Ave Maria doido! Tantana! Eu já preso em torno! Tantana! Onde? O que houve? Eu acho que oひo poço! Mas eu não sei o que o meu chupar é... Tantana! Na vez que eu não estou, vai ser brasileiro! Tantana! Legendas por TIAGO ANDERSON